Boa noite, pessoal do YouTube. Estamos aqui ao vivo com mais uma live do SEO de pijama. Hoje temos um convidado aí para lado especial, Matheus Clemente. Daqui a pouquinho vou chamar ele aí para se apresentar para o pessoal. Enquanto isso, produção, roda um vídeo aí que a gente tem da plataforma Ribbon, que é nossa parceira. Oi, eu sou a Ribbon, uma plataforma onde você pode fazer o bem doando para ONGs reais, sem gastar o seu dinheiro. Baixando o aplicativo, você recebe notícias inspiradoras todos os dias, coleta suas moedinhas, escolhe qual ONG quer ajudar e faça sua doação na hora. Todas as doações ficam registradas no seu perfil. Assim você pode acompanhar a evolução do seu impacto como doador. Juntos, nós já ajudamos mais de 174 mil pessoas com comida, saúde, educação e muito mais. Quero fazer parte disso? Baixe o app Ribbon agora. Fazer o bem não custa nada. Show. Através da Ribbon lá, vocês podem fazer doações para várias instituições aí, ajudar várias causas aqui no Brasil. E pode acessar aí pelo QR Code, doar gratuitamente, você pode fazer uma doação em um valor que você pode escolher ali, fazer via Pix, cartão, etc., que é o que for mais cômodo. O importante é a gente estar sempre ajudando aí toda a comunidade brasileira. Temos também vinheta. O canal está ficando tão chique aqui que eu me perdi nos protocolos. Então, além da Ribbon, agora a produção roda a vinheta. Isso aí, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e estar sempre conectado aí nas nossas lives. Então, o nosso convidado de hoje é o Matheus Clemente, ele é um dos fundadores de uma ferramenta chamada Search Trends, uma ferramenta brasileira aqui, então a gente está prestigiando aí não só a comunidade, mas também todo o ecossistema que envolve SEO, ferramentas, desenvolvedores, product managers, etc. Então, Matheus, por favor, com a palavra aí, se apresente e conta um pouquinho para o pessoal. Opa, boa noite, pessoal. Então, meu nome é Matheus, aí como o Bruno falou, eu trabalho com SEO, marketing, produto, digamos assim, há uns cinco anos já. E para mim, então, hoje eu passei ali por empresas como Rock Content, conta simples, e hoje eu estou na Nuvem Shop. Então, eu sempre respirei isso aí e respiro, na verdade. Então, a ferramenta nada mais é do que uma necessidade que eu e o Léo tivemos no nosso dia a dia ali e a gente tentou, tenta, na verdade, ajudar mais pessoas a resolver esse problema. Então, a ideia inicial foi essa e por isso que a gente começou, né, começou a puxar essa frente aqui no Brasil, que é uma coisa que não tinha até o momento. E a gente aqui no Brasil acaba sendo muito carente de ferramenta, né, às vezes sai muita coisa legal lá fora, não tem em português, não tem tradução, ou usa alguma API que não está disponível aqui, e a gente fica a ver navios. E aí, completando aqui o nosso time, hoje a gente tem a Andresa. Vai dar uma boa noite aí, Andresa? Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Eu sou a Andresa aí, participante do SEO de Pijama, já participei de algumas lives, né, profissional de SEO aí, mais de nove anos, né, estou aí na correria, junto com vocês. Legal, temos também a Paula aqui, com a gente, oi. Boa noite, pessoal. Paula também aqui da... Tenho aí mais de dez anos de carreira também, faço parte aqui do SEO de Pijama. Boa noite, boa live para a gente. Boa noite, temos também o Marcelo aqui, grande presença ilustre conosco. Salve, pessoal, boa noite. Vamos aprender um pouquinho aí sobre essa ferramenta do Matheus aí. E a Rosana, nossa host, quase oficial aí. Não, né, falei que hoje eu estou voltando às origens, né, estou de pijama de novo, né, meu pijama clássico, comecei com esses pijamas lá nos primeiros episódios, né, e estou no mercado também há quase onze anos, né, e estou muito feliz de estar aqui com o Matheus, né, que criou uma ferramenta junto... é com o Léo, né, Matheus? Junto com o Léo, é uma ferramenta brasileira, né, já dando pontapé inicial, que é super importante. Então, ótima live para a gente, e obrigada por ter aceito o convite mais uma vez, né, e vamos junto, né, eu sempre falo, eu vou usar, Bruno, hoje o espaço, vou roubar o espaço do pega o seu pijama e fica com a gente, né, eu estou sentindo falta de todo mundo de pijama. O Bruno, hoje de post, super, mas o Bruno tem um pijama super legal, que é um roupão do Star Wars, que eu adoro, eu falei com ele assim, gente, eu amo esse roupão, é aquela inveja real, de falar assim, ok, eu também, mas sempre esgotado. Muito bom. Muito bom, mas é isso, gente, boa noite, e vamos que vamos, porque a ferramenta é super interessante. Show de bola. Então, Matheus, acho que primeiro aí, passando a bola para você, né, se você puder, resumidamente, contar aí para o pessoal que está assistindo a gente, ainda não teve a oportunidade de testar a ferramenta, né, o que é a Search Trends, qual que ela faz aí e ajuda os SEOs? Não, perfeito. Então, basicamente, né, a Search Trends, ela faz, né, uma consulta ali de palavra-chave e retorna alguns dados, né, tanto quanto volume de busca mensal, relação com, né, os últimos seis meses, algumas informações um pouco mais específicas, digamos assim, que é, por exemplo, a taxa de clique na SERP, então, essa palavra-chave, né, normalmente, quando ela é pesquisada, quanto, né, quantos porcento ali clica, né, ou não. Por exemplo, a gente pode fazer uma análise, né, resultado que tem snippet, resultado que não tem, isso dá para ver, para ver bastante nisso. Além disso, né, gênero também ali, então, ele consegue, claro, né, essas informações, elas são pegadas, mas, né, ela é consumida do Google, de alguma forma ali, então, ele divide, né, entre homem e mulher e o desconhecido ali é o que ele não consegue pegar, tá, então, normalmente, né, o Google, ah, por causa do cu, que alguma coisa ele não consegue pegar, ele não retorna essa informação e, além disso, também, dado o demográfico em relação à idade. Então, isso é bem visível, assim, quando a gente começa a colocar alguns termos que são muito específicos, né, então, ah, às vezes você pesquisa alguma coisa sobre TikTok, por exemplo, aí você vai ver a taxa, a faixa etária é muito específica de um, né, de um determinado público ali mais jovem, quando você vai para um lado mais, por exemplo, ah, maquiagem, X, aí você vê, né, sendo predominante por mulheres, então, isso é bem interessante, porque dá para acompanhar também. Então, esse, basicamente, é o que a gente consegue ver hoje ali e que gera muito valor, né, então, hoje a gente usa no Venshop, por exemplo, a ROC usa também lá dentro, que ajuda, né, tanto a criar o copy, né, em cima disso, definir o próprio conteúdo em cima desses dados, então, tem ajudado bastante gente aí nessa frente. Legal, e de onde que vocês puxam essas informações aí de API de volume de busca, CTR, gênero, são APIs do Google mesmo, de alguma outra ferramenta? Sim, na verdade, a gente usa um terceiro que puxa do Google, na verdade, então, as informações, elas são do Google mesmo, tanto que a gente consegue, vocês conseguem ver, qualquer busca que o Google, ele não permite que seja feito anúncio, então, por exemplo, alguma coisa sobre a arma, né, coisas que da diretriz do Google não são permitidas, ele não retorna, a gente tratou lá, claro, porque API não retornava, ele não retorna busca, então, ah, COVID, não tem como você anunciar sobre o COVID hoje, né, vacina, coisa do tipo, essas informações, por exemplo, elas não são mostradas, então, a gente puxa diretamente do Google esses dados, todos que a gente tem até o momento, mas para a frente a gente, eu posso falar, né, os próximos passos que a gente está pensando, mas hoje as informações são diretas, tá? Legal, pessoal, aqui acho que já deu uma testadinha, né, compartilha um pouquinho aí do que vocês acharam da ferramenta até então. Sim. Eu estava falando com o Matheus agora há pouco, antes de entrar na live, que eu estava fazendo algumas pautas e eu estava com dificuldade, né, para achar a palavra chave, relevante. Eu consegui achar umas palavras aí, diferentes, que aí eu vou incluir lá nas pautas. E é um item que ele coloca bem legal, né, que você vê a porcentagem de gênero, né, com a imagem, né, então, isso é bem legal de ser aqui do... Eu acho que complementando, eu também dei uma pesquisada lá, uma fuçada, eu acho que o que ela traz para a gente, assim, de diferencial até das ferramentas que a gente já usa, né, para poder ver um pouco do Trends, é que, de fato, é interessante que ela traz até a parte de persona, a gente pode montar uma persona ali, né, tem o sexo, tem a idade, tem tudo, assim, então ela é muito rica de dados, assim, eu gostei muito, eu achei muito interessante. E aí a pessoa que, de fato, não sabe nem para quem que ela está escrevendo, você não precisa ficar moldando muito para ela ali, está tudo ali, ó, ela sabe que essa palavra é referente a esse tipo de pessoa, com esse tipo de tom, né, que ela pode pôr no texto, então, assim, para a cópia é maravilhoso, na minha opinião. Rosana, Marcelo, iam falar alguma coisa? Na verdade, assim, eu testei, né, tipo, olhei bastante, eu acho que para a cópia, eu acho que para a cópia no momento, assim, eu quero, eu fiquei muito curiosa que o Matheus falou, ah, dos próximos passos, porque eu já estava, assim, estou com algumas perguntinhas engatilhadas de próximos passos, assim, ah, porque como ela está envelopada, está muito bem envelopada, eu acho que SEO precisa ser democrático, e é isso que a gente tenta fazer aqui, e a ferramenta tem muito disso, então, como a Paula apontou, a Andresa também, para a pauta facilita bastante, principalmente porque pauta nem sempre é feita por um SEO, né, nem sempre a gente tem ali um SEO in-house, ou até uma agência contratada para que tenha um SEO direcionando os conteúdos, então, isso também democratiza o acesso aos dados, para que pautas possam ser feitas, não só pautas, mas também a curiosidade, nesse sentido de, ah, será que eu estou criando um negócio, né, eu quero começar a escrever sobre um assunto, ou eu estou criando um negócio, será que tem um nicho de mercado para mim, será que isso está bombando, o que está mais em voga, está no momento, então, ajuda, porque até uma coisa que me chamou a atenção é que comparando com o Trends, com o Google Trends, por exemplo, eu achei mais fácil de entender, principalmente para pessoas que não são da área, ou pessoas que estão começando agora, e que querem, por exemplo, entender, porque ali, aquela questão do range de tempo, né, do Google Trends, às vezes confunde muito as pessoas, e principalmente o gráfico. Uma coisa que está muito na tendência e outra não, né, e aí fica... Sim. E quando eu vejo o Google Trends, eu lembro muito daquilo que a Leonora estava falando na live, que a gente teve da semana passada, que a gente falou muito do livro, né, do storytelling com dados. O Google Trends, para mim, ele vai muito contra isso, nesse sentido, porque o range de, até a tabela numérica dele, é difícil para que as pessoas entendam do que é volume, do que é esperado de volume, do que você realmente está entendendo como volume de busca, do que você pode utilizar no dia a dia. E, para mim, ali, no caso do Search Trends, ficou mais fácil do que o Google Trends, nesse sentido, porque a escala está mais fácil de entender, independente se eu sou SEO ou não, enfim, mas está muito mais fácil, mais palatável, que a gente fala até, né, está mais palatável, mais fácil de... A interface está mais gostosa, está... O Storytel com dados, para mim, está melhor contado, nesse sentido, no gráfico, graficamente falando, e, principalmente, porque você consegue ter um range de tempo nos últimos seis meses, né, mas você tem ali também, pelo menos, o gráfico para te driver em relação aos meses anteriores. Mas, assim, o dado tem de últimos seis meses, mas eu quero ver um pouco, ah, como estava em janeiro, como estava em fevereiro, né, eu consigo ver isso. Então, para mim, da experiência como um todo, lógico, tem algumas coisas aqui que a gente vai, né, pontuando, mas da experiência como um todo, pensando na democratização de dados, no que a gente tem de mercado, que já está disponível, né, que é gratuita, como é o Google Trends, já está, para mim, um passo à frente, nesse sentido, em questão interface e esse Storytelling com dados mesmo, de usar um gráfico mais fácil, palatável, dar o gráfico correto, a escala correta, a escala numérica correta, né, então, foi um ponto, assim, que eu destaquei, que ajuda muito a ensinar um pouco sobre SEO também, no dia a dia, né, então, acho que, assim, de novo, parabéns, assim, eu acho que, lógico, tem muito campo para crescer, muita coisa que poderia, ah, mas poderia trazer isso, poderia, sempre a gente quer mais, mas... SEO sempre quer pedir mais coisa, né, impressiona. E só critica, né, mentira, a gente me fala bem, e só critica, só critica, mas a gente está falando, bem, olha só, tem pontos positivos, sempre tem um ponto positivo, logicamente, a gente brinca, mas ponto positivo, negativo, e para mim, um ponto que mais saltou aos olhos na minha primeira experiência de como usuária, foram esses pontos, sabe, de olhar também qual gráfico está sendo utilizado, a escala, olhar não só a interface, se é fácil de entender, tanto de língua portuguesa ou não, enfim, mas as buscas que podem ser feitas e por aí vai, né, então, esses pontos, para mim, foram mais relevantes, né, e que facilitam para mim o dia a dia de pessoas que trabalham na área ou não, né, eu acho que esse é o ponto. Pô, depois que a Rosana falou, né, o que eu tenho para complementar aqui, eu só vou, acho que, concordar que o que foi que destacou para mim, assim, que eu acho que essa fácil, o que eu mais gostei é a diferença entre essa facilidade e se você for comparar com o trend, não tem como você não comparar, porque, afinal de contas, até o nome já te induz, né, você olha a search trend, você já pensa, pô, beleza, vou encontrar o que eu quero, quer ver a sazonalidade daquele termo, ou daqueles termos, mas essa diferença de você ter o volume dentro do gráfico de sazonalidade faz a diferença porque gera muita confusão no trend. É uma coisa super simples, mas muita gente se perde no meio do caminho, que aquele 0 a 100 não é volume, sabe, a quantidade que aquilo foi buscado dentro daquele período, o segundo período aquilo já muda, então, isso é super simples do trend, mas causa muita confusão. Então, ali não tem erro, né, você tem o volume daquele termo e dentro daquele tempo você tem o quanto foi pesquisado, então, você tirou essa complexidade que não deveria existir do trend, né, e a gente sabe que o trend também não mostra porque ele quer, óbvio, eles querem dificultar nossa vida, não querem dar essa informação de volume, então, eu acho que esse é o destaque para mim, assim, vejo que ela pode ser usada para várias coisas, o pessoal já falou muito aí para a COP, eu acho que não só, então, no lance de sazonalidade, mas também até, porque não, na pesquisa de palavra, porque você tem a abinha do relacionados, acho que isso é legal, já ajuda também numa pesquisa para você expandir ali o que você está procurando, então, no geral, eu achei bem interessante. E agora, que eu não sabia também, como eu estou falando ali, com essa confiabilidade de dados, eu admito, eu sou, na outra live que eu participei, eu sempre tenho esse receio de tudo que é ferramenta que eu uso, porque se é você, SEO, que está assinando embaixo com alguma informação, ou para uma informação que vai levar uma tomada de decisão para o teu cliente, você minimamente tem que confiar naquilo que você está apresentando, acho que isso é fundamental. Então, tem várias ferramentas aí que não, acho que não vale a gente pontuar aqui, eu tenho medo de usar, porque eu falo, cara, os caras não abrem de onde é isso aqui, como é que você vai garantir e tudo mais, então, se vem do próprio Google e se está tudo, se é de lá, se é direto da fonte, não tem que reclamar, então, acho que no geral. E eu tinha pensado exatamente nisso, que você tinha perguntado na outra, e eu fiquei com isso na cabeça, tipo, eu falei, cara, antes ele, se o Matheus não tivesse falado logo de cara, assim, já explicado, porque eu achei super, né, foi super relevante para mim, eu falei, nossa, eu vou falar, né, tipo, vou perguntar, porque o Marcelo levantou esse ponto e eu acho super relevante, entendeu? Ah, total, cara. Acho que desde o começo foi uma curiosidade minha também, muito bom ali, muito, a ferramenta é bem intuitiva, bem fácil de usar e, realmente, de onde vem o dado, né, se a gente pode confiar, se está vindo direto do Google, é o mais confiável possível ali que a gente possa ter. E, mais uma vez, parabéns aí para todo o time que desenvolveu a ferramenta, ela está muito boa. Faz tempo que eu não dou treinamento, não faço algum tipo de treinamento, assim, com equipes, mas, geralmente, o pessoal me perguntava, ah, tem onde consultar o volume de busca aqui, para a gente fazer a pauta, tal, não sei o quê, aí você tinha que passar o login da ferramenta, ensinar onde que busca, como que procura, onde que olha, ou, então, criar uma conta lá no Ads, dar acesso para a pessoa, ensinar ela a buscar, e aí, com essa ferramenta agora, você manda o link lá e todo mundo, intuitivamente, sabe como buscar lá facilmente e ter os dados à disposição. E aí, seguindo aqui, Matheus, por que vocês decidiram criar a Search Trends, né? Qual foi o grande, acho que motivador aí, o estado que deu e falou, não, a gente pode criar isso aqui, a gente consegue criar, conta um pouquinho de como foi esse processo. Beleza. O primeiro ponto foi a questão da dor comum, então, tudo que vocês falaram aqui, a gente vive, né, ainda, um pouco, a gente não subra ainda, né, todas as dores ali, e viveu em outras experiências, então, na ROC, eu via muito isso, por exemplo, então, tanto com o cliente, quanto interno, e eram os meus questionamentos. Então, o primeiro ponto era, como que a gente consegue democratizar isso de alguma forma, e, primeiro ponto, né, além da democratização, na verdade, o lado da experiência, para a gente, sempre foi muito importante, então, que era isso, a gente, às vezes, você tinha que fazer quase um milagre ali, você pegou a informação, que é relativamente simples, né, mas, ah, e como que eu cruzo com isso aqui, como que eu puxo, ou tem muita informação, que não é relevante, até para filtrar isso, é um pouco complicado, então, a ideia veio realmente disso, como que a gente conseguia pegar, né, então, uma ferramenta que é importante, e na maioria dos casos ali, é pago e muito caro, inclusive, então, ah, você quer fazer um copy, mas você não tem acesso a essas ferramentas pagas, que a maioria é cobrada em dólar também, e, putz, você precisa de um acesso, enfim, isso deixa o processo muito mais difícil, assim, aí a gente acredita, pelo menos, que isso deveria ser mais simples, né, dessa, como que as pessoas fazem isso, né, tinha que ser uma maneira bem mais fácil, então, a gente juntou ali, né, eu e o Léo conversamos bastante, falei, cara, acho que isso aqui é uma oportunidade muito boa da gente abrir essa frente aqui, porque não é uma coisa que o pessoal está olhando, eu sei que todo mundo precisa, e que o profissional de marketing vê isso como de extremo valor, mas que não tem ninguém olhando para esse lado, e a gente resolveu abraçar é isso, sabe, então, a gente sabe que é uma briga, né, querendo ou não, tem uma briga aí, talvez com ferramentas, né, grandes, já fazem isso há muito tempo, mas a ideia é realmente tornar mais simples ali, então, putz, é uma ferramenta grátis, é brasileira, né, até o 100%, né, tanto que as buscas, elas são feitas só a palavra-chave daqui, a gente não está pegando de outros países, realmente, para focar nesse ecossistema que a gente sabe que é grande e que precisa de um apoio ali, então, esse foi o ponto de partida. Bem legal saber disso, e dentro de todo esse percurso aí, qual foi o maior ou os maiores desafios que vocês acabaram enfrentando aí, integração de API, como que disponibilizar os dados, qual que foi o maior desafio? Sim, o primeiro, na verdade, foi questão de priorização, né, que era como que a gente trabalha, a gente, querendo ou não, a gente trabalha com mais dados do que a gente mostra, né, digamos assim, mas é aquilo, como que a gente deixa de uma maneira mais simples para que para o usuário seja bom, seja prático, não seja mais uma ferramenta com design diferente, ou só com uma logo, com uma UI nova, nova, não, não, a ideia não era essa, então, realmente, esse processo de priorização, de melhor a gente simplificar, para, né, para gerar mais valor do que trazer tudo, então, esse foi o primeiro ponto. Depois, claro, teve um processo ali, né, de UX barra engenharia ali, né, então, a gente fez todo o processo de engenharia, até para saber, para a gente entender como que isso ficaria viável para o usuário, então, por exemplo, é, porque, né, mesmo que fosse grátis, tem a questão da experiência de, o usuário, ele quer consultar essa formação rápida, né, então, ah, beleza, é grátis, mas demora cinco minutos para você consultar uma palavra, nossa, isso ia ser um caos muito ruim, então, a gente começou a ter esses desafios para entender, como que a gente conseguiu entregar esses valores simples, que a gente sempre pensou na própria UI, na engenharia também, então, putz, a gente quebrou a cabeça ali, o Léo, muito mais que eu, inclusive, nesse lado mais técnico ali, para a gente conseguir entregar isso, né, então, ah, como que a gente faz uma requisição aqui, que seja assíncrona, para a gente conseguir entregar mais rápido, ah, a gente vai usar alguma coisa em cache, para, né, quando o usuário buscar de novo essa palavra, né, por exemplo, ah, o Marcelo acabou de consultar a palavra mais digital, se a Rosana for consultar de novo, não preciso fazer uma, né, consultar direto na API, eu posso consultar em cache, que ele acabou, né, de consultar, o usuário é mais rápido, então, a gente foi pensando em todo esse processo ali, então, a gente quebrou a cabeça bastante com isso, e, e deu certo, deixa eu dizer, até o momento, está funcionando ali, mas a ideia foi essa, então, é meio que, essa briga constante entre o lado técnico, né, de fornecer esse recurso do nível de engenharia, com a experiência do usuário, então, é isso que, que a gente bate cabeça direto, basicamente, é isso. Bruno, eu queria aproveitar para perguntar uma coisa para o Matheus, que ele falou dessa, dessa necessidade, né, de todas as dores que ele ouviu aqui, a gente comentando um pouquinho, que ele, como esse olho, né, sempre passou por isso, e por aí vai, mas vocês chegaram nesse processo de criação, a entrevistar outros SEOs, entrevistar outras pessoas, ou só coletar, por exemplo, opiniões diversas, para poder realmente criar o produto final que a gente está vendo hoje, assim, né, que a gente consegue usar? Sim, teve um processo de discovery ali, talvez não, né, talvez um PM não gostaria de ver como ele foi feito, mas teve sim, então, tanto ali, né, na época que a gente começou a idealizar a ideia, a gente, é, estava na ROC ainda, um V0, 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 então, a gente testou lá dentro, né, pedindo a própria ROC para usar, pessoas que trabalhavam ali, foi o primeiro ponto, é, depois, né, eu, né, eu já tive alguns blogs ali, eu tinha a Dord SEO, algumas pessoas que trabalhavam na ROC também, tinham, né, esses, né, blogs sobre determinados nichos, e sempre tinha esse, esse problema ali, então, teve um processo, né, de realmente descobrir desse lado, mais de, ah, sentar, mandar, perguntar, o que que, as ferramentas que eles usavam, né, atualmente, o que que era bom, o que era ruim, então, tinha muito esse lado, o que ajudou muito a gente, porque eram pessoas que, é, mexiam, né, nessas ferramentas, basicamente, todo dia, então, sabia de qual ali, o menu, o que que era importante, o que que não era, então, a gente começou a reunir em cima disso, tá, então, teve um pouco da nossa, é, experiência própria, do que a gente achava que era importante, sim, e puxamos também, né, feedback, com o pessoal, desse lado, então, olha, o que que, né, faz sentido, o que que você usa todo dia, então, a gente fazia muito isso também, né, as ferramentas que tem mil utilidades, o que que, né, na sua rotina, o que que você usa todo dia, que é, é meio que, a ideia nossa ali, é, como é uma pergunta, é uma pesquisa muito rápida, né, é muito momentâneo ali, você faz, resolve, pronto, a gente tinha essa preocupação também, então, foi essa, basicamente, conversa de corredor, e, e algumas perguntas ali na mesa do pessoal, então, funcionava dessa forma. Não, mas super válido, não tem nenhum problema, eu acho que, né, a gente tem um P.O. aqui, que é o Bruno, né, tem, você roubou minha pergunta, hein, eu ia perguntar exatamente isso. Me perdoa, Bruno, não tá, eu não sei o roteiro, pelo menos a gente transmitiu aqui o pensamento, pelo menos a gente transmitiu o pensamento aqui, mas não tem, eu acho que esse processo não tem muito uma cartilha, assim, né, tipo, a gente brinca, e eu acho muito bacana a sua preocupação, Matheus, acho que, né, um PM ficaria louco com o meu processo de discovery, mas, pelo menos você conversou com outras pessoas, né, porque, às vezes, as nossas dores são diferentes aqui, de vivência, e também com pessoas de outras áreas, como você falou, assim, ah, não tem só gente que trabalha com SEO, eu perguntei, mesmo que no cafezinho, na conversa de corredor, tipo, né, eu perguntei para pessoas que não vivem a minha rotina, né, e isso é importante também, porque quando você está soltando uma ferramenta, que seja para o mar aberto, que a gente fala, está soltando para o web como um todo, você não está focando só no SEO, né, porque todo mundo pode usar, né, então, você não está focando no público específico, assim, tudo bem, tem uma funcionalidade para SEO, a gente está falando sobre isso, mas, se você está na web, todo mundo pode usar, então, é necessário, acho que entender esse outro lado, e bacana saber disso, que é feliz. Inclusive, até, ponto importante de você ter falado, que não necessariamente, né, só o SEO, que a gente vê muito isso também, de pessoas que usam, por exemplo, ah, meu irmão é da área do direito, ele não faz SEO, não vai fazer SEO, mas ele preocupa algumas coisas com, ah, deixa eu ver aqui, que seja por curiosidade, ou analisar alguma tendência que está acontecendo, e ele faz a gente pesquisa também, então, até isso facilitou, porque, confesso que no começo ali, eu estava um pouco enviesado, com algumas coisas mais técnicas, aí eu falei assim, putz, não é todo mundo, talvez esteja, né, na mesma página, se preocupe com isso, às vezes eu vou colocar uma informação, que é importante para o Matheus apenas, e não é legal para quem vai usar, então, foi uma preocupação que a gente teve também, até para sair um pouco, né, então, deixar isso mais abrangente também. que orgulho desse processo aí, que a gente acha que é fácil, mas, na prática, a gente descobre que não é mesmo, e está sempre se colocando no lugar do outro, fazendo entrevista ali com pessoas de outras áreas, né, igual, vocês pontuaram muito bem aí, que vão acabar utilizando a ferramenta, não, ela é voltada para SEO, mas não vai ser usada só por SEO, e é muito legal saber que vocês têm, e tiveram toda essa preocupação desde o início. E aí, aqui acho que já dá até para começar a perguntar para os nossos integrantes aqui, de SEO de pijama também, antes de perguntar para o Matheus, o que vocês acham do mercado de ferramentas de SEO no Brasil? Quem quer começar? Rô? Paula? Rô, polêmica, hein? É. O Bruno, o Bruno está sendo... Pré-bola na fogueira, Nessa? Mega já, assim, na cara, já deu. Eu acho que o mercado brasileiro, para mim, ainda está engatinhando bastante, porque se a gente falar, assim, de ferramentas brasileiras, né, ferramentas que atendem, entendem muito bem a língua portuguesa, porque o que a gente fala, assim, todas as outras ferramentas, apesar de, né, a gente estar pagando, paga em dólar, às vezes paga em libra, em euro, dá uma doidinha ali, né, no bolso do budget, que a gente fala, né, isso quando a gente não paga do próprio bolso, né, muitas vezes, quando a gente estava no início de carreira, pagava do próprio bolso, para poder trabalhar, né, então, todas essas ferramentas, tem uma base de língua portuguesa muito boa, né, quando, assim como o Marcelo frisou, eu acho que quando você sabe de onde os dados vêm, a gente sabe que, dependendo de onde eles vêm, a base de língua portuguesa é excelente, tá, mas saber que, quando a gente tem uma ferramenta, na verdade, feita em casa, feita no Brasil, para pessoas que falam português, né, tipo, do dia a dia, eu acho que é super importante, porque a gente está carente disso, a gente é carente de ferramentas que sejam feitas em casa, né, que sejam feitas aqui no Brasil, porque a gente está acostumado, inclusive, isso é até algo que a gente vai ter que quebrar, eu espero que com a ferramenta aí do Matheus e do Léo, a gente consiga ir quebrando aos pouquinhos disso, de que o que é feito em casa não é bom, né, o que é feito no Brasil não é tão bom quanto, né, as ferramentas que são gringas, né, que a gente fala assim, nossa, mas eu queria assinar a XPTO, lógico que essas ferramentas têm anos como produto, né, de desenvolvimento, de pesquisa, são excelentes, a gente usa, nos ajuda bastante com SEOs, né, a gente não vive basicamente sem elas, porque vai tentar fazer um crawler, ou, enfim, o que seja, de um site gigantesco, não dá para fazer na mão. Então, elas estão aí para ajudar, realmente, mas o mercado brasileiro, para mim, está engatinhando, e ainda falha muito nesse processo, e até de valorização, e eu espero que, inclusive, hoje, estar aqui com o Matheus, seja abrir a porta, tanto para, ainda mais, para a produção de material, como é o caso que a gente faz aqui, o SEO de pijama, que produz material em língua portuguesa, acessível, né, transformando o SEO, deixando ele mais democrático, quanto também de, da valorização de ferramentas, como que o Matheus está produzindo junto com o Léo, né, de a gente entender que tem ferramentas boas, e que se a gente for dando os inputs, acho que, pelo que o Matheus já falou aqui, ele está muito aberto a ouvir o mercado, ouvir outros inputs, e melhorar a ferramenta, fazer ela evoluir, nessa aí, tem a V0, a V1, a V2, e por aí vai, todas as outras versões, acho que a gente só tem a ganhar, mas, para mim, assim, nem vejo muito do que é o mercado brasileiro de ferramentas para SEO, e eu espero que a gente tenha esse start, né, que já foi dado a esse pontapé com o Matheus, com o Léo, e com as outras pessoas que vão fazendo outros, pequenos, pequenas ferramentas, pequenos scripts, e por aí vai, e que a gente valorize isso cada dia mais, né, porque está feito na nossa língua, é voltado para a nossa SAP, e então facilita o nosso dia a dia. É, eu compartilho um pouco da, aliás, compartilho totalmente da opinião da Rô, assim, eu acho que o mercado brasileiro de ferramenta, a gente sempre vai buscar alguma referência fora, né, eu acho que não só o mercado material, não só a ferramenta, mas material também, né, qualquer coisa, a gente sempre busca lá fora, né, e o nosso, o SEO de pijama, ele já nasceu, né, com esse objetivo de mostrar que o mercado brasileiro também é muito bom para referência, né, que a gente tem gente muito boa, e aí, o Matheus aí com uma ferramenta também muito boa, que a gente consegue utilizar, e eu acho que abre uma porta aí para até inspiracional, aí para a galera ver que, meu, vamos em frente, tem muito mercado para a gente, assim, né, e sempre vale a pena, eu acho que temos que engatinhar, aliás, estamos engatinhando muito, temos muito que crescer, mas de fato, eu acho que a gente começou, né, só o começo, e tem muita coisa legal aí para ser descoberta, para o nosso mercado, e a gente ser referência também, né, como tantas ferramentas são lá fora, faz parte do kit do SEO, né, daqui a pouco, a ferramenta do Matheus também vai fazer parte desse kit de qualquer profissional, né, e é super legal isso, né, dá um super orgulho, assim, de a gente conseguir tirar essas barreiras, eu compartilho totalmente da opinião aí da Rô. Eu acho que, a minha opinião, eu não acho que a gente está tão carente de ferramentas no nosso mercado, sim, exclusivamente brasileiras, sim, produzidas aqui, sem dúvida, estamos juntos, mas eu acho que o nosso mercado, ele tem muita ferramenta, a gente tem acesso hoje a muita ferramenta, mas o que, minha opinião, a gente é mais carente é base de dados Brasil mesmo, acho que são pouquíssimas aí, independente do tamanho da ferramenta, tem algumas que são muito boas, mas a grande maioria, arrisco dizer que muitas das maiores, até as mais enterprise, assim, elas falham muito ainda com o banco de dados Brasil, assim, mas eu acho que eles estão abrindo os olhos, assim, acho que cada vez mais dá para ver que eles estão aumentando as bases e criando, pelo menos, eu vejo da parte da prospecção das ferramentas para cima dos projetos que a gente vê rolando, e a galera está caindo forte querendo abraçar o mercado que eles viram, óbvio, o mercado é gigantesco aqui também, não se compara Estados Unidos, por exemplo, com a competitividade que tem lá para SEO, mas é um mercado gigante, né, então eles estão abrindo os olhos, eu acho que logo eles estão estão investindo, assim, nessa base de dados Brasil, assim, que eu acho que é onde a gente está muito carente, mas sem dúvidas, é muito melhor quando é algo que nasce aqui, né, então, além de ficar feliz com a iniciativa, como vocês já falaram, serve para mostrar para todo mundo que, cara, tem espaço aí, né, não que seja fácil, né, Matheus, você está aqui para contar essa história que não é fácil que você vai criar uma ferramenta e muitas delas acabam sendo criadas da mesma forma como é a história do Matheus aí, com a própria necessidade para resolver a própria dor, mas tem chão aí, eu acho que vale a pena pensar no assunto, mas eu quero muito que não só outras nasçam aqui, mas que as de fora realmente investam em banco de dados Brasil, para a gente ter mais opções ainda. Sim, né, tem até o ponto da maturidade também, né, de SEO do Brasil para nos Estados Unidos, por exemplo, então, considerar, né, pegar as ferramentas que são feitas para lá, né, para um mercado totalmente diferente, que está alguns passos na frente, pelo menos na minha visão, assim, e pegar e só trazer para cá, né, e tá, usa e pronto, putz, não é a mesma dor, não é o mesmo estágio que a gente está, então, até isso, né, tem um pouco de, essa adaptação, ela não, pelo menos eu não vejo ela assim, né, só pegar, colocar em português e pronto, então, por isso que tem esse passo também, mas do lado de dados também, é um ponto que a gente, antes, né, e eu posso contar os próximos passos também, mais para frente, que é o, os desafios tem muito a ver com a própria base de dados, né, como que no Brasil ainda a gente está, né, muito atrás ali, engateando mesmo em relação a isso, então, ter dados que, além de ter os dados, quando tem, tem esse lado ainda do dado, ser fiel ou não, né, o ponto que a gente pode confiar naquilo ou não, então, esse é um desafio aí também que o mercado brasileiro tem em específico ali. Boa noite, Amos, um abraço aí para você que está toda semana nos assistindo aqui também, super especial. O Amos bate ponta aqui toda semana, ele deve ir lá na C&A, puxou a sondinha aqui nesse momento, porque eu fico orgulhosa, né, estar aqui toda semana quer dizer que eu evangelizei direito, né, então, está tudo certo, né, mas obrigada aí, Amos, eu falei, não, o Bruno faz as honras aí como host do dia, e acho que é isso, gente, mandem perguntas também que vocês estão assistindo, né, eu estou aqui acompanhando o chat também, mandem perguntas porque é super interessante, aí, coloque aqui sua dúvida, ou pode, ah, não quero falar da ferramenta, tem uma dúvida de acelha específica, manda aí que o Bruno, o Bruno traz aqui para a roda. Que a gente trata ela aqui. E, Matheus, o que a gente pode esperar aí do futuro da ferramenta, o que vocês já têm planejado aí no roadmap da V2? Boa. primeiro ponto ali, né, a gente quer, antes de pensar só, né, em trazer, trazer, trazer mais coisas, a ideia, né, a gente investiga isso ali direto, né, a gente está sempre de olho, é sempre na experiência, então, né, o que as pessoas estão fazendo ali, a gente começou a rodar agora pesquisa externa também, para entender, né, o que seria, o que as pessoas esperam ali, mas, do nosso lado, né, o que a gente quer da ferramenta em si? É um pouco pretencioso, eu digo assim, mas, a ideia é que a gente fuja só dessa, do lado do SEO e fique ali, né, como, ah, pesquisa, faixa etária, e, enfim, essas ferramentas, esses dados de busca apenas, e a gente quer ir para um lado mais de prever tendência, então, qual que é o ponto ali? Diferente também, né, do Google Trends, que ele acaba, né, pegando o histórico e falando que teve, né, subiu ou não, a gente quer ir para um lado, de, resumindo assim, em vez de, craoleando, digamos assim, vários canais, por exemplo, Instagram, Twitter, Google, Facebook, YouTube, e começar, né, ter essa predição para entender, ah, se um termo específico, ele tende ou não, né, ele tem o potencial ou não a virar tendência, e, se sim, quem são os responsáveis por isso ou não, então, por exemplo, começou a subir o termo sobre essa garrafa d'água, aí, putz, então, a pessoa começou a falar nisso, x tempo, ele é um possível influenciador desse termo, por exemplo, então, ele está carregando isso, então, a ideia é que a gente tenha mais esses dados, até para ajudar a fazer isso, sabe, então, não necessariamente só olhando para o passado, que é o que a gente faz hoje, querendo ou não, e o futuro, né, acaba sendo uma aposta, e olhando para trás, né, ah, aqui começou a crescer, então, significa que daqui a tanto tempo vai crescer mais, e a gente quer ajudar nesse lado para o futuro, sabe, então, lá fora tem algumas que já fazem um pouco disso, na verdade, mais voltado para tecnologias, então, eles são, por exemplo, eles preveem que uma tecnologia x vai explodir ou não, que pega em vários pontos, né, então, por exemplo, o React, ele ia explodir ou não, ah, tantas pessoas usando o GitHub, a comunidade do Twitter está falando sobre isso, busca aumentou, então, ele começa a criar essa projeção para frente, só que a gente quer isso no nível global, sabe, assim, de, ah, como uma palavra-chave específica, será que eu consigo prever que esse aumento dela, ou não, sabe, então, isso ajuda, aí a gente sai só, né, do SEO e vira várias coisas associadas, então, putz, às vezes você pega um, você consegue criar um produto em cima disso, porque está tendo uma tendência nos Estados Unidos, e pode ser, né, da previsão que ela tenda a ser uma tendência também no Brasil, por causa de X fatores, pessoas trazendo para cá, então, a ideia nossa é realmente essa, tá, então, é um pouco, é, né, tem um pouco do lado de engenharia, a gente vai sofrer ainda mais, mas é um plano que a gente tem para frente, acredita que o valor está aí, sabe, então, fugir um pouco ali do SEO e trazer para o marketing como um todo, né, e a gente consegue até, pensando, né, além assim, até além do marketing, né, a gente consegue usar isso, quando a gente fala, né, de palavra-chave em específico, né, não só de, para prever tecnologias, então, tem várias coisas associadas, né, com isso, ah, tem uma criptomoeda que eles lançaram lá fora, e começou a ter uma tendência muito alta, um crescimento muito alto, e isso pode, né, dizer alguma coisa ou não no futuro, então, a ideia é que a gente acompanhe isso e faça essa evolução, tá. Perfeito, bom saber aí que tem ótimos planos para o futuro, vocês estão, acho que, muito bem encaminhados aí, pelo que a gente está podendo absorver aqui do papo, parabéns pelas iniciativas, mais uma vez. E aí, o pessoal aqui, acho que tem já algumas sugestões, que gostaríamos de perguntar, se está nesse plano aí de V2 ou não. Se não tiver, já vou anotar no Rude Mendes. Se não tiver, já vai anotando. Eu admito que, de tudo que eu imaginava que ele ia soltar ali de previsto, de próximos passos, acho que foi completamente... Do outro lado, né? Do outro lado, assim, e o que eu achei super legal, assim, eu acho que eu já vi algumas ferramentas de fora, como você falou aqui, pegando essa linha de predição mesmo, acho que é bem legal, realmente você não se limita a SEO, acho sensacional. Quero muito ver essa ferramenta evoluir para chegar lá, e de verdade, não estava esperando que fosse seguir esse rumo, mas acho que talvez porque a gente puxa para o nosso lado, né? A gente acaba tendo como referência o que outras ferramentas de SEO fazem, e a gente está acostumado com aquilo, então acho que não tem como você desviar muito do óbvio, tipo, ah, será que vai ter uma função de, sei lá, fazer uma pesquisa book ali, né? Fazer, aumentar essa pesquisa, outras coisas. Acho que a gente está condicionado a pensar nas ferramentas que a gente já conhece, e imaginar uma versão dos seus estudantes que atendesse isso, assim. Então, foi uma surpresa legal escutar, que é um outro caminho, e estou curioso para ver mesmo. Sim, sim. Ah, mas também é bom falar, né, que até a gente não quer abandonar o lado do SEO que tem, acho que é mais incrementar, né, deixar ele mais poderoso, digamos assim. Então, a partir do ponto que a gente consome de mais fontes, a gente começa a ter, né, essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa que a gente quer, mas, claro, que também é aquilo, né, fazer o arroz com feijão bem feito, é claro, né, a gente, inclusive, tem alguns pontos ali, né, que a gente já tem mapeado para implementar, pensando em SEO, não pensando nessa segunda, né, versão, digamos assim, mas tem muitas coisas ali, ah, um relatório, o book que você falou, ah, a gente está pensando, ah, faz sentido analisar domínio também, não faz, backlink, então tem algumas coisas que a gente tem ali, já os dados, na verdade, a gente já tem esse acesso do nosso lado e a gente já consegue consumir isso, isso não é um problema, então é mais aquele lado que eu falei da experiência ali, né, até onde a gente, né, quer fornecer isso ou não, então, a gente já está pensando nesse ponto também. Eu acho que até para a área de atendimento, né, quando você consegue prever que estão falando de alguma forma na sua marca ali, você já consegue mitigar, né, o que está acontecendo para a marca e tudo, então eu acho que quando você amplia esse horizonte, não só para marketing, né, você começa a entrar até em outros, em outras partes, assim, em outros segmentos, né, que é o próprio saque, né, muito legal, eu estou com o Marcelo, assim, eu estava numa visão e eu desconstruí o, mas é super interessante, porque você consegue pegar todas as pontas, assim, né, muito válido mesmo. Parabéns. Show de bola. E voltando um pouquinho, acho que lá no começo, né, que a gente falou de métrica, de volume de busca, de CTR, como que vocês estão calculando esse CTR hoje para mostrar ali para o pessoal? Então, na verdade, ele, a gente consume direto, tá? Então, esse dado também é da fonte do Google ali direto, que é, a gente busca, né, pela palavra, ele retorna, olha, tantos por cento desse público aqui do último mês, né, por exemplo, 60% clicaram na CERP, 40% ou, né, voltaram e pesquisaram outra coisa ou saíram da da aba, enfim, então, a gente já consome direto, tá? Não é um cálculo, a gente poderia fazer, a diferença também é essa, tá? E a maioria das ferramentas, elas fazem um cálculo de média, né, eles pegam ali, ah, 70% clica, 30% fica no primeiro resultado, enfim, fazem essa, isso ali, a gente vê que não, não é fiel, né, quando você vai puxar, talvez, uma URL, tráfego vindo dela, você vê que, putz, mas não vem esse tanto de gente aqui. Se viesse, a gente tava... É, se viesse, meu tráfego tava dez vezes maior, mas é porque eles fazem meio essa regra de três, né, então, como eles não têm, né, essa informação ali, é pego só dessa forma, então, do nosso lado, a gente já consome direto e é fornecido por eles, então, a gente só pega e mostra, sabe, não tem muito esse lado de, tipo, ah, fazer uma conta, nem nada, já é direto na ferramenta, ele já vem com esse, ó, quando eu dou, né, a palavra chave, ele já vem, ele retorna esse parâmetro já. Legal, e aí, essa conta que ele faz, tantas pessoas clicaram ou não clicaram, independente da posição, né, então, pode ser na posição 1, na posição 15. É, exatamente, ele não divide qual posição foi, né, quais resultados foram, a divisão que a gente tem por trás ali, quanto por cento disso foi orgânico e quanto foi mídia paga. Então, por exemplo, o que que veio do anúncio, o que que veio de mídia paga, a gente não mostra esse dado, a gente põe só o bruto ali, a gente consegue ter essa divisão. é, anunciou lá pra marketing, né, teve a mídia paga, quanto daquilo pega o CTR, quanto é a SERP normal mesmo. Então, isso, a gente também consegue ter acesso. e isso, e se vocês não pensam em mostrar, como você falou que vai ficar mais completo, eu também adorei o rumo, assim, acho sensacional, é, pensar nessa forma mais ampla, né, de olhar pra um todo, e aí você pensa em mostrar, por exemplo, essa divisão, né, do que é de mídia paga, do que é orgânico, acha que faz sentido, enfim. Então, a gente tá, né, rodando uma pesquisa até em cima, é, desses dados, né, quebrar mais esses dados, então a gente tá, tá entendendo até, é, porque hoje, né, na verdade, do jeito que tá, é o layout, pensando em tudo, é, um dado a mais ficaria poluído, pelo menos a gente tirou essa conclusão, ele fez alguns testes, testou bem, é, com alguns usuários ali, né, colocar mais informação, só que fica, tipo, muita coisa, porque é pouca, né, pouca tela, digamos assim, pra muito, pra muito dado, então, tem a opção sim, da gente, destrinchar isso mais, talvez, né, a uma aba, sei lá, análise avançada, ou mais informações, e detalhar isso, não necessariamente naquele card, né, colocar um, ah, mais opções, enfim, e dar mais esses dados, então a gente tá estudando, é, como que a gente faz isso, né, então a melhor forma, né, de fazer isso, e, né, e junto, muito claro, se é, é, válido ou não, né, então, por exemplo, ah, será que todo mundo gostaria de ver, né, o que, eu, pra mim, por exemplo, é muito importante, eu consumo esse dado direto na fonte, assim, é, o que que, né, vem de mídia pago, o que que vem na SERP, até pra, porque aí começa a ter análise, né, ah, porque que vale a pena, ah, às vezes não vale a pena anunciar pra essa palavra aqui, sendo que eu já ranquei em primeiro, dependendo, ou em segundo, que a maioria dos cliques ficam na orgânica e não na paga, exemplo, né, ou o contrário, enfim, então, eu vejo, né, informação muito, é muito preciosa ali, mas a gente tá nesse processo realmente de entender como, e se as pessoas querem também isso, sabe, então tá, a briga que a gente tá tendo aqui é essa, ver como que fica da melhor forma pra todo mundo. E vocês pensam em colocar também os resultados da SERP ali também, quando fizer a consulta, tipo, um top 3, os melhores ranqueados, alguma coisa do tipo? Sim, sim, então, a gente até tem no, em, digamos assim, em stake, né, ali a gente já tem essa, essa opção rodando, a gente tá nos ajustes, né, mais voltados a, novamente, né, a experiência como que a gente mostra isso, é, pra não ficar só aquilo, ah, se eu quisesse ver isso, eu entrava no Google e fazia a busca, sabe, então, tem muito isso, tanto que a gente tem uma opção lá hoje, que é a V0000 disso, que é quando ele procura a palavra-chave, tem um, a logo do Google, né, que se ele clica, ele vai pra SERP direto, então, seria o, o jeito mais fácil que, que a gente colocou e, e rápido ali, de fazer isso, mas a gente tá pensando em algumas coisas assim, só que trazendo uma informação, né, então, por exemplo, ah, ele vai listar a SERP, só que vai listar a autoridade do domínio da página, por exemplo, ou quantos backlinks que tem aquela, né, aquela página, aquele, aquele link específico, então, a ideia é que não seja mostrar a SERP por mostrar, sabe, então, é, como que, ah, na SERP, ó, beleza, eu tô em terceiro, mas o que tá em segundo, tem uma autoridade do domínio menor que a minha, só que ele tem mais backlink, putz, será que é isso? Não sei, mas pode ser uma, uma hipótese, né, pra, pra começar a atacar essa frente, entender, olha, ah, é isso, não é, vou testar, então, tem muito isso também, né, do, a gente dá o recurso pras pessoas tirarem o insight, então, a gente tá muito nesse, nesse processo, mas já, já adianta que é uma coisa que a gente já tem desenhado, tá? E eu vou fazer muito do advogado do diabo aquela hora, assim, né, tipo, ah, a gente tá falando, jogando confete, né, tá tudo muito bom, porque realmente é um super feito, e eu acho que tá no caminho incrível, é, mas aí eu senti falta, assim, lógico, tem esses outros pontos, eu acho que aí é o rumo do produto, é como você colocou, né, o que que a gente tá pensando, é, pra onde a gente quer ir, né, o que realmente vai ser utilizado ou não, mas só senti falta de um itemzinho ali, que são os microcopies da vida, né, em que você passa o seu mal, eu fazeria até a questão de acessibilidade, pra saber, assim, ah, de onde vem o CTR, ou como é feito o cálculo do CTR, né, de onde vem os dados, assim, pra questão até de informação do próprio produto, né, de falar assim, olha, esses dados, você não precisa falar que, né, logicamente aí, uma questão de direitos, e etc, veio do parceiro X, etc, mas não, esses dados são confiáveis, eles vêm de fonte segura do próprio Google, como base de dados, né, explicar um pouco disso que você contou pra gente aqui na live, e trazer, lógico, ali, pensando no que você já tem de layout, talvez trazer isso como informação, porque eu acho que fideliza, né, gera meio que ali o seu, como um social share, e vira uma, não um social share, deixa eu não, mas é social proof, e você acaba criando ali, realmente, uma autoridade, mas enfim, é como se eu estivesse falando de A&T, pra uma ferramenta daqui a pouco, né, mas, e dos microcopies também, sabe, esses micro textos, que ajudam muito o usuário a entender, principalmente, que a gente tá falando de democratizar, e o que vocês fizeram, com certeza, foi democratizar, trazer uma ferramenta nesse nível, né, pra que as pessoas entendam, né, eu tô acessando pela primeira vez, ou, o meu gestor, pediu pra eu verificar ali, eu sou do time de conteúdo, ou enfim, qualquer que seja a pessoa, mas olhar e falar assim, ah, eu sei que o cálculo do CTR é feito assim, eu não preciso contar, logicamente, você falou, a gente consome direto, né, não é só vai ser uma informação de microcopies, mas você vai colocar, por exemplo, o que é o CTR, como que você calcula, e que ele não é, por exemplo, por posição, porque eu, como já atuo na área, eu acho que todo mundo aqui, a gente pode ter tido a primeira impressão de, ah, esse CTR é de primeira posição, porque é normalmente o que a gente tá acostumado a ver, em outras ferramentas, até na própria AWR, quando a gente olha, a gente entra pra verificar ali, meio que de branding ou não, pra gente ter uma base de CTR, aí você fala, não, esse CTR é de primeira posição, então é legal, eu acho, dar essa explicação pra, de saber, esse não é um CTR por posição, é um CTR genérico, né, do todo, de uma taxa de clique redondinha, enfim, amarrar um pouco desses, pontinhos, normalmente, que a gente, é, trabalha em acessibilidade, mas, mas ainda, pra democratizar, e elevar, ainda mais, assim, o reverberar, ainda mais a ferramenta, porque ela é super importante, tá, não tô tirando, logicamente, nenhum mérito, importância, etc, mas, de pontos que, normalmente, a gente, ou deixa passar, ou a gente fala assim, ah, não, mas, isso tá muito explícito, porque a gente trabalha, nesse dia a dia, e também as pessoas, às vezes que a gente, que a gente tá conversando, elas já entendem um pouquinho, mas eu senti falta, eu acho que, desses pontinhos de mais explicação, de endossar um pouco mais, gerar mais credibilidade, em relação, a própria questão de dados, e por aí vai, tá. Antes até de você responder, desculpa até cortar, Matheus, mas eu achei excelente, assim, o que a Rosana comentou, e porque acho que a gente, às vezes, comete esse vacilo, em algumas outras lives, não é, menos que só, mas de assumir que algumas coisas, para nós, são tão óbvias, como você falou, as outras pessoas, né, às vezes não estão entendendo, então, até sendo mais específico que ela, e já aproveitando, porque faz parte exatamente, dessa mesma pergunta, eu faço esse mesmo, essa mesma observação, para o volume, porque, de novo, tem várias coisas que a gente, como SEO no dia a dia, sabe que o Google disponibiliza, através até de APIs nativas e tal, então, beleza, você usa um terceiro, que não vem ao caso também, qual é, mas assim, coisas como o volume, a gente sabe que, né, ele é chato com isso, ele não abre isso, independente se é para um terceiro, para, né, ele não tem essa informação disponível, para o público, então, só que como a gente, às vezes, assume que, ah, não, a gente sabe que tem um terceiro, que está fazendo algum cálculo, no meio do caminho, você está consumindo dele, e ok, porque esse terceiro também está consumindo algumas informações do Google, acho que a Rosana fez um ponto excelente, que é de, talvez, explicar algumas coisas melhor, tipo, ah, beleza, o volume não é direto, porque ele não disponibiliza, mas a gente pega tal e tal informação, ou não faz tal cálculo, só complementei, ou talvez, eu gerei mais confusão, mas acho que é excelente o ponto da Rosana. Não, sim, sim, inclusive, né, eu peguei esse feedback, tem uma semana, mais ou menos, da fonte de dados, que eu mandei para algumas pessoas testarem, era realmente, tipo assim, putz, mas isso vem da onde e tal, aí, eu explicava, muito bom, mas poderia ter, está ali, né, então, a gente está até com uma, começando a fazer uma segunda versão da LP, né, digamos assim, então, deixando esses dados mais, mais explicativos ali, então, na verdade, né, a gente está trabalhando nisso, no lado, né, de, eu já até anotei aqui, né, de deixar esses microcopos ali, e deixar esse, a experiência, né, melhor, e explicar o que é, porque é muito isso, eu concordo, pelo menos a visão minha, né, e as pessoas que eu testei também, um pouco disso, de, já está, né, já está enviesado com aquilo ali, os termos são muito comuns, e, e é tudo ok, né, mas pensando, né, no próprio argumento que eu dei aqui, de democratizar isso, ter esse, esse acesso, né, para todo mundo entender o que é, mesmo que seja um saiba mais ali, entender os termos, é, é muito bom, né, e já, já dá essa, essa quebra, né, digamos assim, e do lado do, do Google ali, né, dessa, dessa informação, né, que é, é o que agora a gente vai tentar deixar mais claro, porque eu, eu tenho essa visão agora aqui, né, o valor, com credibilidade, né, falando que vem do Google, é muito melhor, então, deixar que, embora tenha um terceiro ali, porque, na verdade, é assim, né, o Google, como, na maioria dessas empresas, ele disponibiliza para quem paga muito dinheiro, né, basicamente é isso, não é aquele, ah, ele não quer que a gente saiba, né, não, ele quer que você saiba, caso você pague muito dinheiro para isso, e, consuma muito, né, deles, enfim, então, esse dado, ele vende, né, de alguma forma, para essas empresas que consomem muito, e elas redistribuem, né, de, com outras formas de, né, de monetização, enfim, mas é uma coisa que a gente vai começar a colocar, até para, né, e quando a gente tiver mais dados, né, igual eu citei, e a gente ter mais fontes ali, é para não ficar perdido, né, que, por exemplo, putz, mas isso é do Google, mas esse dado o Google não mostra, ah, esse dado, eu nunca vi de onde vem, então a ideia é realmente deixar isso mais claro, sim, até para a pessoa ficar mais segura do que ela está vendo, né, porque senão ela pode falar, ah, isso aqui é uma conta de padaria que ele está fazendo, está tirando, não sei da onde, não faz tanto sentido para mim, então, muito bom é meu bloco de notas, inclusive aqui já está com algumas coisas. Te der um backlog aí para algumas sprints, já. Opa, exatamente. O cambazeiro que mora no Bruno, entendeu? Assim, Ah, já vi o bordo do Gila dele aqui já, e já, já criou o backlog, falou assim, olha, vai trabalhar em canta, vamos, é, já, já o Léo me liga aqui, ué, o que você está adicionando coisa aí no backlog? Que nem esse doido aqui, que criou um monte de... Exatamente. De repente apareceu, é tipo, Bruno, opião, opião do Sopristo também. Não dá, né, Bruno? Tipo, mora em você, né? Tipo, não dá. Já tomou conta de mim. Já tomou? Show de bola. Pessoal aí no chat já testaram a ferramenta, a gente mandou o link, né, acho que nossa produção pode mandar o link aí de novo, para quem ainda não testou, para vocês conhecerem a ferramenta, ela realmente está quebrando um galho aí muito legal. Vi que eu ganhei um boa noite ali, boa noite, Jardel. Está sempre aí presente também, assistindo a gente. Ah, outro ponto importante, inclusive, da ferramenta, né, que querendo ou não, não sei se ficou claro isso, mas quanto mais a gente usa, quanto mais pessoas usam, mais rica ela fica, e mais rápido ela fica, né, porque como eu falei, a gente usa a questão do cache ali, né, então, ah, você jogou uma ferramenta, uma palavra, né, então ela vai ficando mais rápida a pesquisa, que buscas relacionadas, então, esse processo, ele vai retroalimentando ali, o que é muito bom, e até semana passada, que a gente começou no dia 1, até semana passada, tinham mais de, tipo, 150 mil buscas ali, né, dentro da ferramenta, o que é bom, porque começa a puxar, né, vai puxando, ah, uma palavra que já traz as relacionadas, vai fazendo, é, todo esse processo, então, até para a comunidade, isso é muito bom, porque vai retroalimentando tudo ali. Muito bom, Matheus, e aí, agora, acho que a gente está chegando àquele momento, né, aquele tão esperado de toda a live, roda a vinheta aí, produção, da nossa Bola na Fogueira. Hoje, Bola na Fogueira está light, hein, não tem tanta polêmica, não vai ter depende, não quero ver ninguém falando depende, senão o nosso amigo lá vai ter que tomar mais umas caipirinhas, vai, vai passar mal essa semana, hein, mas aí, depois de todo o nosso papo aqui, de toda a nossa conversa, vocês acham que a Search Trends faz, já faz parte, ou vai fazer parte do nosso kit essencial de ferramentas de SEO? Paula? Eu acho que sim, tem tudo para morar ali no kit de SEO da galera aí, eu acho que está super representada, com todas as evoluções ainda aí, pode até tirar algumas aí do nosso kit, hein, eu acho que veio para ficar assim. Vai liberar verba no budget, né? E aí, Rosana, o que você acha? Eu só quero liberar verba, gente, eu só penso na verba, eu só penso em liberar meu budget, entendeu? Eu preciso, mas, fora a brincadeira, é um trabalho excepcional, acho que sim, tem tudo para morar no kit essencial, acho que estou super na expectativa para essa V2, conta para a gente, por favor, tá? Assim, para a gente testar, para a gente realmente disseminar, né, mas eu tenho certeza que no futuro muito próximo, fará sim parte do kit aí, principalmente de quem está começando, e com a evolução, né, a gente vai colocando ali para rodar realmente em projetos mais robustos, mas principalmente para quem está começando, eu acho que já está muito próximo de fazer parte desse kit, e vai ser uma grande conquista, e principalmente porque é gratuito, né, e tem uma base de dados em língua portuguesa, então, parabéns de novo, né, e sim, com certeza, e tomara que já chegue o futuro próximo de redes mais aí robustas, para eu liberar meu budget, porque eu estou, né, eu gosto, né, eu não gosto tanto de pagar em dólar e ouro, aí complica. Pode deixar que a V2 vou liberar, a beta já para, mas assim que a gente tiver, você já testa e dá o feedback para a gente. Boa. E aí, Marcelo? Ele vai liberar a V2 para você, ou já vai liberar o preço dos planos também, daí da V2? Já manda o boleto. Ele falou de ter uma abinha de questões avançadas, aí, tipo, você vai ter uma abinha de planos e preços, entendeu? Deixa aqui que já coleta de lítica. Pessoal, eu liberei a V2, é só vocês consultarem o plano que melhor encaixa para vocês lá, está tudo certo. Não, mas, estou com todo mundo aí, primeiro, parabéns de novo, eu sei que a gente está quase encerrando aí, parabéns pela iniciativa, demais, a gente com certeza vai acompanhar de perto aí, como usuário, né, a gente está sempre buscando coisas novas, quando dá para liberar o budget mais ainda, então acho que é um forte concorrente aí para fazer espaço no canivete suíço aí dos S11, e estou com a Rosana, acho que aqui está começando uma ótima alternativa, ali às vezes, né, você não tem acesso ainda a outras ferramentas, acho que é uma excelente alternativa para você já começar a ter acesso a mais informações em português, dados Brasil, e na ferramenta brasileira, então, de grande potencial aí, então, com certeza. Show de bola, também assina embaixo aí, com tudo que vocês disseram, às vezes até, para quem já tem a ferramenta também, às vezes precisa consultar alguma coisa mais rápido ali, não quer ficar fazendo login e tal, já salva o endereço do favoritos ali, vai rapidinho, e até a parte de relacionadas ali também, que ele traz bem rápido, então, às vezes acaba salvando o tempo de você logar em uma outra ferramenta, tentar puxar isso, ou buscar direto na SERP, acho que vai facilitar bastante aí a vida dos times de SEO, e o Jardel pode usar aí na Madeira Madeira, passa para o time de conteúdo aí, que depois eu vou cobrar, se não estiver usando, falar para o Hermes, quebrar o backlog de vocês. Tem cupom de desconto do Madeira Madeira? Desculpa, eu queria só pedir. Olha, a gente está para lançar aí alguns em breve. Não mata. Ué, gente, a gente está falando de budget, eu estou mudando de casa, eu quero desconto. Achei que você já estava pedindo desconto do Source Trend já. Não, esse só vem depois. Nem lançou o plano pago, já está pedindo desconto. Esse só vem depois, entendeu? Eu acho que a gente devia fazer uma rodada de desconto das empresas, entendeu? Mas a gente começa pelo Bruno. Eu acho que a gente começa pelo Bruno. Porque quem trabalha na Madeira Madeira é o Bruno. Mas aí você trabalha na CEA, a gente pode começar. Não, mas a gente está falando de... É a ordem alfabética, a CEA... Não vem fugir não. Não vem fugir não, tá? Não vem não, porque estou brincando, mas eu admiro muito o trabalho do Bruno, ele falou aí do pessoal, do Madeira Madeira, tem gente aí da CEA que assiste também, deve ter gente ali que trabalha com o Marcelo, que trabalha com o Matheus, com a Paula também. Mas fora brincadeira, assim, Bruno, é de verdade, tá? Se quiser mandar no privado, tudo certo. Faz um pix aí, que eu passo com o código depois, sem problemas. Não, pix só para Ribbon. Ah, pix faz para Ribbon, eu aceito o TED mesmo. Ai, está cansando, hein, Bruno? Não era isso que a gente tinha combinado. Tá bom, desculpa. E você, Matheus, tá bom, desculpa, desculpa. E você, Matheus, ela faz parte do seu kit essencial já? Está aí na sua aba de favoritos? Ou deixa para lá? É quase um momento? É quase clubismo, né, eu falar que não, mas... Então, como a necessidade, né, foi muito essa, então ela já fazia, né, tipo, pelo menos no comecinho ali, né, até quando não tinha interface, ela já fazia parte, quando era só consumir ali, eu pensei, nossa, isso aqui eu vou usar todo dia, então, para mim, já faz, e acredito, claro, né, que, igual o pessoal falou, tem muito evoluir ainda, né, para tomar, né, ficar realmente no seu lugar ali, porque tem muita coisa que não tem ainda, pode ser que algumas coisas não vão ter mesmo, e, né, tem muito do objetivo que eu falei, mas eu já vejo como começou a colocar a perninha ali, então começou a entrar na rotina, sim. Legal, muito bom o papo aí, Matheus, foi um prazer te receber aqui hoje, a gente conversar aí bastante sobre a ferramenta, obrigado a todo mundo que esteve presente aí, lembra de se inscrever no canal aí, ativar o sininho para receber as notificações, nossos futuros vídeos aí que vão saindo, indica para os coleguinhas também, indica para o pessoal da empresa, entrar aí e acompanhar a gente. Valeu, gente, boa noite. Valeu, gente, obrigada, ótimo, Matheus, obrigadão. Boa noite, pessoal. Agradeço. Tchau, tchau. Bora aí.